Tomar o posse na última quinta-feira com o presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, o ministro Carlos Aires Brito, sergipano, nascimento, honra e glória do nosso Estado, e o ministro Joaquim Barbosa para o Bienio 2012-2014. Pela primeira vez, um sergipano ocupa a cadeira mais importante do Judiciário Brasileiro, o comando da mais alta corte do país e também do Conselho Nacional de Justiça. Sua história de vida e sua trajetória profissional honram o trabalho e a inteligência do povo de Sergipe. O doutor Carlos Brito foi meu professor de Direito Constitucional na tradicional Universidade Federal de Sergipe. Natural do município de Propiar, Carlos Augusto Aires de Freitas Brito graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Em 1966, passou a militar na advocacia. Em Sergipe exerceu os cargos de chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, com Dese, consultor-geral do Estado, procurador-geral de Justiça, procurador do Tribunal de Contas. Integrou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Participou como sócio fundador do Instituto de Defesa das Instituições Democráticas, INDIB, da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, ABCD e do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, IBDC, e também do Instituto Sergipano de Estudos da Constituição, ISEC, e do Instituto Sergipano de Direito Administrativo e SDA. Aires Brito é mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, e desenvolveu sua carreira acadêmica lecionando Direito Constitucional, Direito Administrativo e outras matérias em diversas instituições de ensino superior. Conferencista e palestrante no Brasil e no exterior. É autor de diversas obras jurídicas, entre livros de sua autoria, participação em obras coletivas e artigos publicados em periódicos especializados. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas desde 2007. Mas não podemos nos esquecer do que profetizou Aleomar Baleeiro, ministro aposentado do Supremo Tribunal, lembrado na cerimônia de posse da última quinta-feira pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, que disse, desgraçado do país em que os juízes forem apenas juristas. Para nossa graça, o ministro Ayres Brito também é um literato, poeta, estudioso da filosofia e profundo conhecedor da alma humana. Já publicou seis livros de poesia e, não por um acaso, é membro da Academia Sergipana de Letras. Com esse extenso currículo, Carlos Ayres Brito foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na vaca decorrente da aposentadoria do ministro Ilmar Galvão. O seu nome passou pelo Senado e eu tive a honra de votar no seu nome na Comissão de Justiça, fazer as indagações e também aqui no plenário do Senado. Como ministro, Ayres Brito foi relator de casos importantes e que decidiram questões de grande repercussão, como a liberação de pesquisas no Brasil com células-tronco embrionárias. Esse tema, aliás, abriu as portas do Supremo para a sociedade com a realização da primeira audiência pública realizada por aquela instituição. para instruir os membros da Corte com informações técnicas sobre a questão. Outros temas de extrema relevância sobre sua relatoria foram a proibição do nepotismo, a garantia da liberdade de manifestação do pensamento com a rejeição da lei de imprensa ditada durante o regime militar, a liberação da utilização de charges e humor nas campanhas eleitorais de 2010, a legalização da demarcação integral e contínua da área indígena, raposa, serra do sol, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O ministro Celso de Mello, decano daquela Suprema Corte, reconheceu o trabalho do ministro Ayres Brito e enalteceu seus posicionamentos com as seguintes palavras. Resolveu questões revestidas da maior transcendência social, política e jurídica, neles assegurando em favor dos cidadãos e em defesa dos bons costumes políticos e administrativos desta República, os valores da igualdade e da efetividade, da liberdade, da ancestralidade dos povos indígenas, da própria vida, da busca da felicidade e da moralidade das práticas administrativas, proferindo, então, memoráveis decisões para sempre incorporadas aos anais e a história desse alto tribunal foi o que disse o ministro Celso de Mello. O desembargador federal aposentado, Vladimir Passos de Freitas, foi preciso ao afirmar que o ministro Ayres Brito, abro aspas, homem afável com larga cultura humanística, poeta, retrata a imagem encarnada do bem. Fecho aspas. Em seu discurso de posto, o primeiro como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito, conclamou os três poderes da República à celebração de um pacto, um pacto do mais decidido, referente e grato cumprimento da Constituição. Isso porque tudo começa com o dever do fiel cumprimento da Constituição, ela que é o documento fundante de toda a nossa ordem jurídica. De acordo com as suas palavras, a Constituição é a primeira e mais importante voz do direito aos ouvidos do povo, dono do seu caráter estruturante do Estado e da própria sociedade há um só tempo, certidão de nascimento e carteira de identidade do Estado, projeto de vida global da sociedade. Senhora Presidente, sei que não vai dar tempo para eu ler todo esse pronunciamento. Eu gostaria que ele, de acordo com o regimento, constasse na sua forma integral dos anais desta Casa. Mas, antes de fazer o encerramento do meu discurso, eu gostaria de dizer o seguinte, que o presidente empoçado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires de Brito, só tem sete meses de mandato à frente do Supremo, como presidente e como membro daquela Corte. Há na Câmara dos Deputados uma proposta que foi aprovada pelo Senado Federal no sentido de proporcionar aos magistrados e aos funcionários de modo geral o direito a permanecer na ativa até os 75 anos de idade. Ocorre que essa proposta tem incibido alguma resistência na Câmara dos Deputados. Há, então, uma saída que eu considero viável no intuito de dar direito aos presidentes de tribunais que, completando 70 anos, o que lhe obrigaria a aposentadoria compulsória, pudesse terminar o seu mandato como presidente da instituição. E esta emenda vai ser apresentada aqui no Senado Federal dizendo mais ou menos o seguinte. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. ressalvados os casos de presidentes de tribunais, hipótese em que a idade para a aposentadoria prorrogacear uma única vez até o dia em que se fidar o respectivo mandato. Eu acho, senhora presidenta, com esta alternativa jurídica, não só o doutor Carlos Brito terminará o seu mandato como seus futuros sucessores que tiverem 70 anos poderão até o final do seu respectivo mandato contribuir decisivamente para o equilíbrio entre os poderes, para a continuidade de sua ação administrativa e judicante no Supremo Tribunal Federal. É um ato de justiça que nós estaríamos fazendo, não só com o atual presidente do Supremo, mas com todos aqueles futuros presidentes que terminariam o seu mandato antes dos dois anos em virtude da compulsória. Essa é a minha palavra, senhora presidente, também o requerimento de congratulações, um voto de congratulações aos ministros Carlos Brito e Joaquim Barbosa pela posse como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhora presidente, eu posso testemunhar e dizer a vossa senhora, que a vossa senhora estava lá apresentando o Senado Federal e eu posso testemunhar uma cidade luminosa e uma noite histórica em que o presidente Carlos Brito tomou posse naquela instituição. Grandes discursos e a presença maciça do meio jurídico, de parlamentares, de pessoas e de todos os estados, e inclusive do meu querido Estado Sergípico, como não poderia deixar de ser. Agradeço a vossa senhora. Obrigada, senhora.